Olá pessoal, essa música é Ninguém Quis Dormir de Chitãozinho Chororó Um grande sucesso de 1977 Tenho pena da vida que você tem levado Em tantas noites de falso calor Entrega seu corpo a homens estranhos Que chegam tão loucos com sede de amor Mas se necessita de amor você sofre Que só por instante lhe querem tão bem Depois vão embora até satisfeito E amor sincero você nunca tem Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria E a casa vazia não ficou ninguém Lembrando de outra hora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você ninguém quis dormir Pra ganhar o pão Entrega seu corpo é a profissão que a vida lhe deu Porque certo dia amou de verdade Alguém que enganou e assim se perdeu Na realidade saiu pelo mundo Fechou o seu lar e não teve perdão Mulher o seu corpo é tão conhecido Mas ninguém conhece o seu coração Você chora triste Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria E a casa vazia não ficou ninguém Lembrando de outra hora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você ninguém quis dormir Não sei se� A vida é tão fria E a casa vazia não ficou ninguém